Fala pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo para vocês Pessoal, hoje eu estou voltando para mostrar como está o meu capiaçu Vou mostrar também a cigarrinha que está atacando esse capiaçu aqui E vou mostrar ainda um algo mais que vocês querem saber Que é como fazer quando a cigarrinha ataca o capiaçu Então se você acha que esse vídeo é importante para você Fique aqui até o final Mas não se esqueça de fazer a sua parte nesse vídeo Que é compartilhar o vídeo Se inscrever no canal principalmente Curtir o vídeo e deixar o seu comentário aqui embaixo Pessoal, eu fiz lá um vídeo passado Mostrando o plantio desse capiaçu aqui Na ocasião era dia 2 de novembro Se não me falha a memória Estava chovendo bastante E graças a Deus o capim enraizou Eu plantei esse capim aqui na vertical Que é enfincando a muda assim na terra Mostrei a técnica para vocês Expliquei porque eu estava plantando desse jeito E quem não viu o vídeo Volte lá nos vídeos passados Que você vai acompanhar esse plantio aqui desde o começo Se você ainda não se inscreveu no meu canal Você não sabe o que você está perdendo Porque aqui esse canal é um canal técnico Onde você vai ter informações técnicas Não é informação popular não É informação técnica Porque eu sou engenheiro agrônomo E eu passo para você um vídeo de conteúdo Para que você possa verticalizar a renda da sua propriedade rural Pois não pessoal Aqui nós estamos com o capiaçu Então se ele foi plantado 2 de novembro Hoje nós estamos 12 de dezembro Ele está com exatamente 42 a 45 dias de plantado E hoje nós estamos com um problema sério Que é a cigarrinha das pastagens Melhor dizendo A cigarrinha da cana de açúcar Porque a cigarrinha das pastagens pessoal Ela com as variedades que surgiram Com os cultivários novos de pastagem que surgiram Ela acabou ficando um pouco de lado Porque a marandu é resistente ou tolerante A piatã é uma braquiária Um tipo de braquiarão também É uma braquiária tolerante A cigarrinha das pastagens Mas quando surge aí a cigarrinha maranava Que é aquela cigarrinha vermelha E eu vou mostrar para vocês ela daqui a pouco Aí ela volta a ser problema Mas por que professor? Que a maranava ela é problema E a outra não Pessoal Antes a cigarrinha maranava Ela não atacava as pastagens Porque ela ficava contida Lá nos canaviais Principalmente a região de São Paulo Onde planta-se muita cana Na época que usava-se Queimar a cana Para poder fazer a colheita Essa cigarrinha não era problema Por que pessoal? Porque se você for enxergar o hábito da cigarrinha Se você Quando você for estudar Qual é o hábito de vida da cigarrinha Você vai entender Você vai perceber e descobrir Que a cigarrinha Ela faz o ninho dela Ela bota os seus ovos Nas palhadas de cana de açúcar Então tem lá a palhada Aquela palhada morta Que fica embaixo Apodrecendo ali no pé da cana A maranava botava seus ovos ali E aí Esses ovos eclodiam E ia Infestar Canaviais E outros Como capim e elefante E pastagens Só pessoal Que quando a maranava Colocava os ovos ali na cana de açúcar Na época da colheita Esse ciclo dessa cigarrinha Era quebrado Porque Usava-se colocar fogo Na palhada da cana E olha que eu não estou Fazendo apologia a fogo não Eu estou só explicando para vocês Para vocês entenderem Como que essa praga De rabólica Vem parar aqui Então é isso que eu estou mostrando para vocês Então vamos lá Voltando ao assunto Então O cara ia lá e colocava fogo No canavial Para poder colher a cana Porque a cana Era colhida manual No podão Então o pessoal ia lá Cortava a cana no podão Jogava no caminhão E essa cana ia para a indústria de álcool O ato de colocar fogo No canavial Matava os ovos da cigarrinha E então quebrava-se O ciclo dessa praga E ela nunca foi problema para cá Só que o que aconteceu? De lá para cá A colheita da cana de açúcar Passou a ser mecanizada Então nunca mais se colocou fogo no canavial A máquina vinha colher a cana E aquela palhada Que sobrava Ela ficava ali apodrecendo no pé da cana Isso aí pessoal Acabou favorecendo a cigarrinha das pastais Por quê? Porque ali ela tinha um ninho Ela tinha o berço Ela tinha um habitat natural dela Que ela mais gostava Então a cigarrinha deitou e rolou De lá para cá Depois que veio Implantar o sistema mecanizado De colheita da cana de açúcar E aí A marranava então se multiplicou Desordenadamente E veio parar nos canaviais De Minas Gerais De outros estados como Norte de Minas, Bahia Norte de Minas não é outro estado É uma região aqui de Minas Eu só estou mostrando para vocês A como que essa cigarrinha Veio migrando de lá para cá Então a cigarrinha Ela veio migrando Ela veio se espalhando Por outros estados do Brasil E existe estados Que ela acontece mais do que os outros Principalmente estados Que tem clima quente E muita disponibilidade de água de chuva Que é o que a cigarrinha gosta E aí pessoal Essa praga se espalhou Por todo o Brasil E causando problemas sérios Principalmente no capim elefante E o capiaçu O único defeito dele É isso É o problema de cigarrinha A cigarrinha ataca ele Ela suga Ela suga a seiva do capiaçu E ao sugar a seiva do capiaçu Ela acaba injetando um vírus E esse vírus Causa uma doença no capim Dá para chegar aqui um pouquinho pertinho? Olha aqui pessoal Aqui nós temos Aqui nós temos o macho Olha a cigarrinha Está dando para ver a cigarrinha aqui? Se não tiver dando Acabou de voar Deixa eu ver se eu pego ela aqui Para vocês verem Opa Quase que eu peguei Então pessoal Vamos ver se consegue achar Alguns sintomas aqui Olha aqui Olha aqui Opa Peguei Traz aqui a cama Traz aqui a cama Olha aqui Então pessoal Essa aqui é a danada Essa aqui é a danada da marranava Ela é uma cigarrinha vermelha Olha ela aqui Olha ela aqui no capiaçu Olha pessoal Então aqui nós temos a marranava Acabou de voar Quando você bate Ela voa O que a marranava faz no capiaçu pessoal? A marranava faz isso aqui Ela promove Ela causa essas lesões amareladas Que vocês estão vendo na folha Olha aqui Como é que fica essas listas amareladas na folha Essas listas aqui pessoal É o resultado Da inoculação do vírus Que está na cigarrinha E que faz Nós chamamos de enfesamento Esse sintoma de amarelecimento Da folha do capiaçu E isso aqui pessoal Professor Aconteceu isso aqui A planta não morreu Ela está viva A planta não morreu Olha as pintinhas aqui Não sei se dá para vocês verem Essas pintinhas Essas pintinhas é sinal da virose Professor Beleza Mas o que acontece Quando a folha fica amarelada Essas rajas amarelas Quando ela fica Infectada por esse vírus Que está na cigarrinha Pessoal Quando nós temos Nós temos que lembrar Que a planta É uma placa de energia solar Ela capta a luz do sol E transforma Essa luz do sol Em glicose Essa glicose É a energia da planta É o que faz a planta sobreviver É o que faz a planta Movimentar As suas funções Então a glicose Ou açúcar da planta É a gasolina da planta É como se você tivesse Uma máquina Que fosse trabalhar E para essa máquina Trabalhar Precisa do óleo diesel Precisa da gasolina A glicose pessoal Que a planta produz Através da luz solar É o óleo diesel Ou a gasolina Dessa máquina De produzir alimento Certo? Então essa máquina Que só vai funcionar Só vai funcionar 100% Se você tiver muita glicose Na veia Na seiva dela O que acontece? Essas listrinhas amarelas Aqui Elas fazem a planta Captar menos luz solar A planta Captar menos luz solar Produz menos glicose O desenvolvimento da planta Fica prejudicado É mais devagar É mais lento Então aqui Nós temos um capiaçu Que vai Que vai desenvolver Que vai ter o seu desenvolvimento Atrasado Pelo ataque De cigarrinhas Porque além Da cigarrinha Fazer isso aqui Com a folha Ela também Suga a seiva Da planta Ela suga O sangue Da planta A seiva É o sangue Da planta Então é igual Você ter uma verminose Na sua barriga E os vermes Ficam sugando O seu sangue Você vai ficar Anêmico Fraco Você vai ficar Com Com a Com a força Diminuída Diríamos assim Então A cigarrinha Ela é prejudicial O capiaçu Ah professor Beleza Você falou aí Que a cigarrinha É prejudicial Ao capiaçu Mas e aí Dá a solução Para nós Pessoal Aplicar veneno Aqui nesse capiaçu Eu não entendi Como a Como a Ação Como a operação Mais viável Nesse momento Porque a cigarrinha Pessoal Ela dura Dez dias A cigarrinha Depois que ela Sai do estado De ninfa Aí Deixa eu explicar Para vocês Então a cigarrinha Bota o ovo Lá na palhada E esse ovo Fica 30 dias Ah Para Não Esse ovo Eclode E após eclodir Essa ninfa Que é o filhote Da cigarrinha Fica 30 dias Lá na Na raiz Da braquiária Do capiaçu Da cana Sugando As raízes Tirando os nutrientes Das raízes E ela fica em volta De uma espuminha Então essa espuma É a própria ninfa Que faz Para proteger ela Entendeu pessoal Agora o problema É o seguinte O problema é que O ovo da cigarrinha Ele pode ficar Até um ano Seis meses A um ano Lá Que nós chamamos De diapausa Que é quando a cigarrinha Bota o ovo No final das águas E esse ovo Fica Todo o período Seco do ano Sem morrer E quando cai A primeira chuva Esse ovo Eclode E essa praga Vem infestar E acabar Com o nosso E ficar Perturbando A gente Acabando Com a nossa Parsa Entendeu pessoal Então é isso Que acontece Então Deu as primeiras Chuvas aqui A região Nossa ficou Um período Sem chover E após A chuva E após A chuva Essas chuvas Torrenciais Que vieram Os ovos Eclodiram E aí Veio Toda a população De cigarrinha Pra cá E aconteceu Isso aqui Ah beleza E agora Voltando ao assunto O que fazer Depois que deu Cigarrinha Pessoal A cigarrinha adulta Ela vive Dez dias Então vamos Fazer um Rachocínio aqui A cigarrinha adulta Vivendo dez dias Se eu aplicar Veneno aqui Agora Eu vou limpar Essa cigarrinha Mas daqui a pouco Está vindo outros Porque eu vou matar As que estão aqui Mas depois Vai acabar Vindo uma nova Leva de cigarrinha Pra cá Que estão sendo Chocadas Estão desenvolvendo Lá na braquiária Então veja bem O que vai adiantar Eu aplicar um veneno Aqui por exemplo Agora Sendo que a cigarrinha adulta Só vive dez dias Eu vou matar Essa cigarrinha A toa Porque ela vai morrer Agora Mas ela ia morrer Mesmo Porque daqui Por exemplo Suponhamos que ela tem Cinco dias Eu bato o veneno agora Ela ia morrer Daqui cinco dias Então pessoal Eu só vou aplicar Veneno no capiaçu Quando a infestação De cigarrinha É muito alta Quando eu chego aqui Tem uma nuvem De cigarrinha Em cima desse negócio E eu vejo o capim Amarelando demais Numa situação Em que o capim Está mal nutrido Em que o capim Está faltando chuva Para ele Ele não está desenvolvendo bem E a cigarrinha Está em cima Aí sim você tem que Entrar aplicando veneno No mínimo De dez em dez dias Ou no mínimo De sete em sete dias Existe uma outra Alternativa Que é a que eu vou dar Para vocês agora Beleza? Qual que é a alternativa? A alternativa pessoal É essa daqui Vem cá É fazer A aplicação De ureia No capiaçu De preferência Também fazer Um adubo foliar Mas como estamos Sem tempo Estamos fazendo Apenas A ureia Por que professor? Porque pessoal Veja bem Esse capim Está batendo Aqui na minha cintura Ele deve estar Com mais ou menos Um metro de altura Se eu jogo ureia Hoje Com a terra molhada Igual está aqui Terra molhada Certo? Umidade no solo Chuvinha criadeira Eu jogo ureia Esse capim Daqui uma semana Pessoal Ele vai explodir No tamanho Ele explodindo No tamanho Ele crescendo Mais rápido Porque a ureia Vai fazer isso Com o capim A sua vai fazer Esse capim Crescer Eu robusteço O capim Eu consigo Dar uma fortaleza Na folha Eu consigo fazer A folha do capim A sua ficar mais forte E eu consigo Então fazer o capim Ficar mais resistente A cigarrinha Vocês entenderam O raciocínio? É como se você Fosse lutar Com o adversário E ao invés De você matar O adversário Dar um tiro No adversário seu Você fica mais forte Você toma Uma vitamina Toma uma proteína Sei lá Você faz qualquer coisa Um treinamento Ou você faz Um intensivão lá Aí você Fica mais forte E você consegue Combater Esse adversário seu De mano a mano Cara a cara No braço Então é isso Que nós vamos fazer Nós vamos fortalecer O capiaçu Para que o capiaçu Possa lutar Contra essa cigarrinha Essa foi a alternativa Mais próxima Mais viável E a mais correta Que nós entendemos Nesse momento Aqui Nesse capim Ah professor Mas tem gente Que faz Que aplica O Engel Que aplica O Conect O Imidaclopide Pessoal Cada agrônomo Vai fazer Do seu jeito É igual o médico O médico Pega o paciente Ele vai tratar O paciente Da maneira Como ele acha melhor Então não é Então não é porque O agrônomo O agrônomo X Fez assim Que o agrônomo Y Vai fazer assim Também não Então cada um Tem a sua Maneira De aplicar A tecnologia De acordo Com a realidade Do produtor Então a realidade Minha Nesse momento É a melhor escolha Foi fazer a ureia Para o capim Crescer E conseguir Sair fora Dessa virose Dessa cigarrinha E da questão Da sugamento De seiva Do capim Beleza pessoal Então é isso Que nós vamos fazer Nós estamos usando Aqui o carrinho Aplicador de ureia E funciona Da seguinte forma Se você puder Ficar ali Com o celular Isso Aí eu vou mostrar Para o pessoal Aqui Então pessoal Observem aqui Puxa para cá Observem aqui pessoal Já tem a linha Aqui com a ureia Aplicada As linhas de ureia Estão aplicadas As linhas de capim Capiaçu Já receberam a ureia Está vendo Receberam a ureia Aqui Eu vou abrir A tampa Do carrinho Aqui Eu venho aqui E abro E começo A aplicação A ureia Vai cair No pé Do capiaçu Vai mostrando A ureia No chão Para o pessoal Ver Ó Pessoal Está aí Estou aplicando A ureia Aqui O capiaçu Deixa eu parar Aqui para explicar Para vocês Parou rapidinho Então pessoal Aqui está a ureia Jogada no pé Do capim Vocês podem ver Que a ureia Está aí Professor Pode jogar a ureia A lanço Pode Mas o mais recomendado É que você Consente a ureia No pé Do capim Porque é lá Que estão as raízes E outra A ureia Está muito caro Pessoal Aqui na minha região Um saco De 50 quilos Está custando 130 Cacetadas De reais Então está muito caro Comprar a ureia Então se você Puder usar Um carrinho Como esse Vem cá Vem cá Chega assim Se você Puder usar Um carrinho Como esse Aqui É um carrinho Aplicador De ureia Aqui dentro Tem uma catraquinha Que a roda Ao ela rodar Ela movimenta Essa catraca E a ureia Sai por esse Caninho Aqui Isso aqui É um carrinho Aplicador De ureia No milho Se o capim Estiver mais Adensado Mais fechado Aqui está Com 1,30 Se você Colocar o capim De 70 Até 80 Centímetros Você pode Usar Os dois Caninhos Levando Duas becas De uma vez No caso De capim De 1,30 Não tem como Você fazer Isso Porque o cano Se você Puxar ele Muito para cima Ele vai Entortar E a ureia Vai embuxar A ureia Vai embuxar E você Vai ficar Toda hora Passando raiva Então tem como Levar só Uma linha De cada vez Mas é assim Que tem que fazer Porque se você Não fizer assim Não funciona Outra coisa Aplicar ureia Com solo úmido O solo Tem que estar úmido Professor Qual a quantidade De chuva Que tem que cair Para mim Aplicar ureia No mínimo 6 milímetros De chuva Tem que cair Naquele solo Para você Fazer a aplicação De ureia E Sempre 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 No final do dia Você nunca Vai aplicar ureia Durante De manhã Para ela ficar O dia inteiro No sol Ah professor O dia está nublado E está caindo Um churuminco De chuva Aí sim Você pode aplicar Por exemplo Agora são 10 horas da manhã O dia que está nublado Eu estou vendo Que está armando chuva Tem nuvens Cúmulos Nimbus Tem nimbus Que são as nuvens De chuva Eu estou vendo Que essa nuvem Não vai sair Daqui agora O dia vai ficar nublado E o solo está bem úmido Aí eu posso começar A aplicar ureia Mais cedo Porque às vezes Na propriedade rural Você não pode aplicar Não tem como você Entrar às 4 da tarde Porque não vai dar tempo Tem um monte de coisa Para fazer Então aí você pode Aplicar agora Numa situação Dessa que eu expliquei Beleza? Caso contrário Caso contrário Se tiver sol E o solo úmido Só a partir Das 4 da tarde Com Com um desconto Para vocês De 3,5 para frente De 15,30 para frente Você pode começar A aplicar A ureia Caso contrário O sol Ele vai fazer A ureia Volatizar A ureia Para quem não sabe É nitrogênio E nitrogênio Ele volatiza Ele está no ar Quando nós respiramos Nós respiramos Nitrogênio também Aliás A maior parte do ar É nitrogênio Então você Não aplique a ureia Não faça besteira De aplicar a ureia Que é caro Sem essas condições Que eu acabei de falar Aqui para vocês Então pessoal É isso aí Eu prometi mostrar O capiaçu O capiaçu está aqui Plantadinho bonito Aquela parte de cima lá Ela pegou menos chuva Então como ela pegou Menos chuva Que eu plantei ela depois Eu plantei ela uma semana depois Olha lá o resultado O capim demorou a nascer Eu tive que enterrar As mudas Essas mudas aqui Elas foram plantadas assim Na vertical As dali de cima Foram plantadas também na vertical Só pegou menos chuva Eu tive que arrancar elas E deitar no chão E enterrar Porque senão o sol Ia desidratar elas Elas pegaram exatamente 25 dias de sol Nas costas Eu tive que enterrar elas Para elas não desidratar E agora Estão todas nascidas Só que menores Porque Teve essa questão do sol Então pessoal Está aí Eu vou continuar aqui Com a minha aplicação De ureia no capiaçu Desejo para vocês Um bom Um 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 bom final de semana Para quem é sábado aí Uma boa semana Para quem está vendo o vídeo Hoje aí na segunda-feira Enfim Desejo para vocês Muitas bênçãos Que você seja muito feliz Na sua propriedade rural Que você ganhe muito dinheiro E que você se inscreva No meu canal Para que a gente possa Trazer mais informações Para vocês Um abraço E até o próximo vídeo Se deu Se deu E aí